Fala galerinha, bom dia, bom dia, dia 82, sendo iniciado agora, dormi aqui nesse motel ontem, fiquei aqui por volta de 4 da madrugada, toquei o interfone, abri o portão pra mim e eu me hospedei aí em uma dessas habitações, agora eu vou pedir pra liberar aqui, vamos ver, vamos ver se ela atende aqui. A pista tá ali, o sol já raiou, olá, bom dia, 4, igualmente, aí, agora sim, autorização permitida para sair, se não tivesse sabido, o portão ia pular aqui por cima, brincadeira, brincadeira, a saída é por onde? Por aqui, a saída. Então é isso galera, dia 82 oficialmente sendo iniciado agora, em direção a Córdoba que eu estou indo, Córdoba tá pertinho, 40 quilômetros, devo tomar café lá hoje. Continue conectado conosco e veja aí qual vai ser o desfecho dessa história, desse capítulo 82. Tem tudo para ser um dia maravilhoso no que diz respeito a quilometragem, pois o vento estará me ajudando. E aí, o que você acha que vai acontecer? Pra se descobrir, tem que continuar acompanhando essa novela da vida, a do Lepadelante pelo mundo. É Léo Flix da cabeça, meu filho. É pra frente que se olha, adelante. Embaladinho, ó. Olha aí. Ó, sem pedalar. Trinta e sete por hora. Ihuuu! Bora Léo, bora Léo. Chegando aqui em Córdoba. Tomar café aqui e depois continuar girando o pé de vela, porque o vento hoje tá legal, tá me ajudando. Olha aí, ó. Sem pedalar. Olha isso. Que maravilha. Que maravilha, que maravilha. Trinta e cinco por hora, sem pedalar. O vento tá fazendo um trabalho de girar o pé de vela. O trabalho que eu precisaria estar fazendo para andar nessa velocidade e o vento tá executando por mim. Olha aí, que maravilha. Adelante, meu filho. É pra frente que se olha, é pra frente que se anda. Dias melhores estão por vir. Eu creio e tô fazendo por onde isso acontecer. E você? Fazendo um zigue-zague aqui dentro de Córdoba. Tava vindo ali, na ciclovia. Mas chegou ali e não tinha como subir pro viaduto. E eu tenho que ir pra lá. Então eu desci, subi caminhando. Levantei a bela, passei aqui por cima. E agora eu vou passar aqui por cima desse viaduto. Adelante. Se fosse de carro, não tinha como fazer isso. Até bem que eu tô de bicicleta. E aí E aí E aí E aí E aí Alcançando aqui a marca dos 140 km Tá bom, tá bom, tá ruim não Agora é 3 horas, tá bom, tá legal Quero alcançar Rio Quarto hoje Falta 120 km mais ou menos Eu acho que vai dar, hein Eu acho que vai dar Você, você acha Aporte suas fichas, meu filho Galera, paradinha aqui pra comer Ó o pratinho Tô pra pedir mais 2 desse pratinho aqui Porque tá muito pequeno Eu pedi um prato desse Eu pedi 10 negocinho daquele Eu pedi um desse aqui E uma água saborizada É isso aí Continuar girando o pé de vela Depois de devorar esse prato aqui Cara, Deus é muito maravilhoso, viu Deus é incrível, incrível É, como dizem Deus escreve certo por linhas tortas Hoje foi um dia bem complexo pra mim É, um dia que tinha tudo pra Ser Tranquilo, né Mas nunca é tranquilo É, o vento Tava me ajudando É, o dia todo Não tinha muita subida Só que o sono, cara Ontem eu dormi 3 horas somente O sono É Foi meu adversário hoje Mas, olha só Já pensou se isso fosse Em um dia em que tivesse muita altitude Que tivesse vento E ainda assim Eu com sono Aí eu não ia pedalar nem 10 quilômetros Então É, que bom que tá sendo assim O sono veio justamente no dia em que A altimetria não judiou No dia em que o vento não judiou E a estrada tava bem legal É, estrada boa Então, é isso E mesmo assim foi produtivo Já tô com 173 quilômetros É Agora Eu acho que o sono foi embora Tirei uma soneca ali De umas 2 horas Uma povoada atrás Numa vila Falei aqui nesse Nessa conveniência Comi bastante Comprei comida E Olha lá Para a suaia Sim Tava gravando aqui Os stories Galera E uma senhora É Toda agasalhada Dentro do carro Me viu gravando os stories Falou Você tá indo pra onde? Você vai pedalar hoje ainda? E tal Falei sim Por que você não fica aqui? Falei Eu queria muito senhora Mas Tenho um metro pra cumprir De onde você tá vindo? Eu falei Do Alasio Vixe Maria Ela falou Não, não creio Falei É senhora E aí já coloquei ela Pra seguir o meu Instagram Mais uma seguidora Gente É isso aí galera Estou a 90km de Rio Quarto Mas tem outras vilas antes Então eu vou aqui tocando devagarinho A temperatura agora tá marcando 12 graus Se esfiar demais igual ontem Eu Agarro um hotel aí nessas vilas Ou então durmo na barraca Parece que o sono agora foi embora Assim espera Vamos ver Vamos girar o pé de vela aqui devagarinho Devagar também se chega longe Adelante Vamos lá para algumas informações Estou aqui chegando Uma cidade Cidade antes de Rio Quarto Estou a 50km de Rio Quarto É A noite vai chegando A temperatura vai caindo Eu Eu não tô aqui de Sofrer de novo Como foi igual ontem Estou muito com muito sono E a partir de agora É jogar com regulamento De baixo do braço Estou agora com 215km Daqui mais 100km Chego na cidade Vou fechar o dia com 220km Está excelente Tendo em vista que eu Preciso pedalar aproximadamente 210km a 215km por dia Para Para Bater o recordidão É Isso Recuperar a energia Que eu gastei hoje É Labuta foi grande Contra o sono É Dormir Alguns momentos da estrada Deve parar Estava caindo Cara Caindo da bela Não estava dando Para ficar em cima da bela Fiz algumas pausas Umas até grandes Teve o conveniência Que eu dormi Quase por duas horas Então É hora de jogar Com regulamento De baixo do braço A minha vantagem Com relação ao record Ainda está bem Bem considerável A bela está bem considerada É Aproximadamente 500km É muita coisa Então É isso É Sensação de viver cumprido Galera Eu estou falando assim Como se já tivesse Um hotel reservado Para mim nessa cidade É Na verdade Nem tem Eu vou procurar Ou até ainda Estou contando Que eu vou conseguir Mas Eu Eu tenho muita confiança Eu tenho muita fé Eu acredito Que eu vou conseguir E outra coisa Se não conseguir Eu Eu armo a barraca E vou dormir por aqui Eu Não vou seguir Adiante não Porque Eu estou afim De amassar barro Ainda mais que o vento Acredite O vento está começando a ficar contra Então É hora de É hora de Descansar Descanso também Faz parte do treino Então é isso Aguarde aí os últimos Minutos Desse capítulo Daqui a pouco Compartilhar o que Como é que foi O desfecho desse capítulo Com vocês Tá bom Deus é maravilhoso O tempo todo Primeira tentativa De De hotel E já deu certo E esse hotel aqui Na verdade É um hotel Restaurante Não entendi muito bem Eu só sei que Ah é ótimo Então é isso aí Dia 82 Sendo finalizado Quantidade de quilômetros 220 Tá aí ó Tá marcando 11 graus agora É 200 e Cadê? 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 220 quilômetros Tô muito contente Satisfeito E Vou comer Descansar Recuperar a energia Do corpo e da alma Me espiritualizar Porque isso é muito importante É É uma das coisas mais importantes Né? Então Nem só de ponto de um homem Mas de toda palavra Que isso é da boca de Deus Isso é bíblico Então vou me espiritualizar Recuperar a minha energia E amanhã Voltar a girar o pé de vela É isso Espero que vocês tenham gostado Daí das imagens de hoje Se gostou Deixe seu like Seu comentário Compartilhe com seus amigos Esse vídeo E se inscreva no canal Beleza? Valeu Abraço Até o próximo vídeo Fui Ai Deus Obrigado Senhor Olha como Deus é maravilhoso Duas camas Uma pra mim E outra pra Bela Que nada A Bela tá aqui Quietinha Sem encostar na parede Pra não sujar as paredes do hotel E olha que maravilha Cara Olha que loucura O teto é de É de concreto É de laje Ufa Graças a Deus Vou dormir tranquilo Será que alguém sabe Do que eu tô falando?